Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Ergonomia e Ginástica Laboral. Na última aula eu deixei uma perguntinha para vocês, falando sobre a NR17, a norma regulamentadora da ergonomia, e a NR17 determina que o mobiliário do ambiente de trabalho para trabalhos manuais sentado ou que tenham de ser feitos em pé deve atender entre outros requisitos como dois pontos. Qual dessas alternativas está correta? Bom pessoal, vamos lá. Ter a superfície de trabalho fixa, independentemente da natureza da função exercida? Não, está errado, tem que adaptar. Tem a previsão de suporte adequado para documentos que proporcionem visualização restrita e bem definida? Não, está errado também, não é restrita. Ter características dimensionais que possibilitam posicionamento e movimentação adequadas dos segmentos corporais? Sim, correto, respeitando as características antropométricas e biomecânicas de cara trabalhador. Letra D. Ter pedais e demais comandos de face alcance ajustáveis a ângulos de no máximo 60 graus no caso de acionamento pelos pés? Não, a angulação tem que estar específica da NR17 também. Ter os assentos utilizados nos postos de trabalho ajustáveis à altura, independente das características da superfície de trabalho? não, é dependente. Ok? Então, alternativa correta, letra C. Ter características dimensionais que possibilitam posicionamento e movimentação adequados dos segmentos corporais. Ok, pessoal? Qualquer dúvida depois, vocês podem me perguntar mais sobre essa questão. Vamos falar então sobre um dos fatores ambientais, que é a iluminação. Nós temos muitos fatores ambientais como nós já já vemos, né? Ruídos, temperaturas, pressões atmosféricas e nós temos a iluminação, tá? A iluminação, ela é fundamental, pessoal, um fator ambiental que muitas vezes é negligenciado pelo trabalhador, mas a intensidade de luz do trabalho tem que ter boa visibilidade, tá? Não é que quanto mais luz, melhor. Não, necessariamente não é isso que significa, tá? Não é quanto mais luz, melhor. A iluminação tem que ser ajustada conforme a tarefa que o trabalhador está executando, ok? Quando nós falarmos de iluminação, a unidade é lux, L-U-X, que significa unidade de iluminância, tá? O quanto de luz uma lâmpada ou um conjunto de lâmpadas pode gerar, tá? Nós temos dentro da luminotécnica, os profissionais que trabalham com isso, tá? A questão de iluminação, lumen, lux, tem a potência também, tem até a mesma cor de lâmpada, tá ok? Que muda de uma para outra. Mas quando nós vamos falar aqui na ergonomia, nós vamos utilizar lux e lumen para poder falar sobre iluminação. Mas a partir de documentos oficiais, como as normas brasileiras, né? Como a NBR 5413, lá tá tudo em lux, que é a iluminância, tá ok? Então, nós temos diferentes faixas de iluminância, dependendo do ambiente. Então, uma iluminação para um depósito é diferente como, por exemplo, para uma cirurgia, né? São diferentes. Mas o quão é diferente? Como que nós calculamos, como que nós identificamos essa faixa de iluminação, né? E a iluminação, ela precisa ser respeitada e tem que ter orientações quanto a ela, tá? Como, por exemplo, evitar grandes diferenças de brilho, que nós encontramos muito em aparelhos como notebooks, né? Os computadores celulares, né? Inclusive, hoje os celulares, eles já vêm com ajuste de brilho automático. O brilho que você ajusta no notebook também, você pode identificar conforme a luminosidade que está naquele ambiente. Tem também combinar a iluminação localizada com a do ambiente, é muito importante para evitar contrastes, né? Evitar incidência de luz diretamente nos olhos, tem inclusive distanciamento para leitura, né? Nós temos ainda evitar reflexos e sombras, ou seja, todas essas recomendações para a questão da iluminação, ou seja, um fator ambiental muito importante. Mas já que estamos falando, então, sobre iluminação e sobre faixas de looks, né? Então, vamos a começar a estratificar isso. A norma brasileira, número 5413, 5413, que fala sobre iluminância de interiores, iluminação de interiores, ou seja, para trabalhos que são executados em interiores, nós temos que a iluminação geral para áreas usadas interruptamente ou com tarefas visuais simples. A iluminância deve estar entre 20 a 500 looks, por exemplo, uma área pública com arredor escuro, recintos usados para trabalho contínuo, como por exemplo, depósito, tarefas feitas com restrições visuais, como por exemplo, até um auditório que precisa em torno de 200, 300 looks. Então, dentro da NBR 20 a 500 looks, a NBR 5413, é chamado de classe A, que são atividades gerais usadas interruptamente ou tarefas visuais simples. À medida que essas tarefas vão se tornando cada vez mais específicas, como por exemplo, onde há já mais leitura, como um escritório, né? Gravações de inspeções, inspeções, gravações, aí nós temos que ter uma iluminação maior, pessoal. Aí, nesse caso, quando exige leitura, tá? Ou, principalmente, em que o trabalhador vai passar muito tempo executando uma tarefa que já exija uma certa concentração, é chamada de classe B, tá? Iluminação geral para área de trabalho, 500 a 2 mil looks, dependendo da tarefa, mínimo 500, máximo 2 mil. Agora, quando nós temos um trabalho muito específico, inclusive, se orienta que a luz deve ser colocada diretamente no ponto onde é necessário, tá? Tarefas visuais como cirurgia, a cirurgia, a montagem de aparelhos eletrônicos de proporções muito pequenas, pequenas peças de montagem, tem que ter uma iluminação maior. O mínimo é 2 mil, o máximo 20 mil looks. Por exemplo, uma cirurgia muito específica em que a luz tem que estar diretamente no ponto para se ter o trabalho tranquilamente desenvolvido. Chamado, então, de classe C. Então, vamos lá. Classe A, 20 a 500 looks, iluminação geral ou para tarefas simples? Classe B, 500 a 2 mil looks, geral para área de trabalho. Classe C, 2 mil a 20 mil looks, iluminação adicional para tarefas visuais difíceis. Tá ok, pessoal? Onde vai estar tudo isso? Na NBR 5413. Eu trouxe uma imagem, tá? Para que a gente possa aprender a identificar se a iluminação está correta. Mas como que nós vamos fazer isso? Primeiro, nós utilizamos aí de valores como, por exemplo, este quadrinho que vocês estão vendo, que está na NBR 5413, onde vocês podem ver que sala, luz geral, tarefas rápidas, sala para ler, estudar, costurar, já tem que ter mais looks, tá? Agora, pega aqui, ó, cozinha, que tem manuseamento de, manuseio de objetos perfilocortantes, né? Faca, garfo, lidar com fogão, lidar com outros aparelhos que podem colocar em risco, né? Por falta de iluminação. Então, vocês podem perceber que, dependendo do local, há uma faixa de iluminação, tá? E lembrando sempre que esta é a classe A, tá? A classe A, que vai de 20 a 500 lux. Iluminação geral para áreas usadas interruptamente ou com tarefas simples. Mas como nós sabemos se realmente está correta a iluminação? Então, vamos lá. Olha o exemplo prático aí. Você tem um dormitório de 20 metros quadrados e quer instalar duas lâmpadas LED de 10 watts e cada uma delas emite 700 lúmen. Qual a iluminância no ambiente? Então, olha só, para termos de iluminação, watt de potência não é significativo, pessoal. Watt era só para consumo de energia. Para identificar o quanto uma lâmpada, ela realmente ilumina, nós vamos olhar lux e lúmen. A lâmpada de LED, por exemplo, né? Como está escrito aqui, uma lâmpada de LED de 10 watts, tá? Ela gera aqui 700 lúmen. Isso não é uma regra, pessoal. Vai depender de fabricante para fabricante, tá ok? Mas, em geral, um watt de potência dá 70 a 80 lumens. Nesse exemplo, nós temos duas lâmpadas que fala que cada uma emite 700. Como é que fica, então, para calcular se está correto? Lux nada mais é do que lúmen dividido por metro quadrado. Então, olha só, se você tem uma área de 20 metros e eu tenho duas lâmpadas de 700, eu coloco 1.400 dividido por 20. Logo, o lux é 70. Está dentro da faixa? Sim. Um dormitório como este, por exemplo, a NBR 5413, determina um mínimo de 50 lux. Então, se você instalar duas lâmpadas de 10 watts que tem 700 lumens, fazendo o cálculo de lúmen por metro quadrado, chegamos a uma iluminância de 70 lux, ou seja, adequado. Ok, pessoal? Simples de resolver. Perfeito? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Agradeço a atenção de todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.